Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar sobre fatos de 26 animais inusitados do reino animal. O reino animal é repleto de espécies curiosas, com hábitos estranhos e formas de vidas inacreditáveis. Se você é apaixonado pela natureza e adora saber como vivem os animais, precisa então conhecer alguns dos fatos mais ilusitados sobre as diferentes espécies. Então pessoal, venha comigo conhecer um pouco sobre esse fantástico mundo dos animais. As girafas dormem apenas 30 minutos por dia. Você sabia que as girafas não precisam de longos períodos de descanso? Pois é, elas dormem apenas meia hora por dia e o curto período de tempo é uma questão de sobrevivência no ambiente natural. São alvos fáceis para predadores e precisam permanecer em alerta contra possíveis ataques. Por isso fazem pequenas sonecas de 5 minutos, totalizando 30 minutos diários. Como que o sapo atrai as suas parceiras? O som dos sapos coaxando indica um cenário de paixão. Isto porque quando os machos enchem seu saco vocal de ar, reproduzem um barulho que serve de melodia para atrair as fêmeas, para a reprodução. O som inclusive tem um alcance de até 130 metros. Você sabiam que as leuas, elas preferem leões de juba escura? Pois é. As fêmeas, quando veem um macho com juba escura, sabem que o pretendente, ele é forte, poderosos e também possuem bons genes. Assim, se mostram mais interessadas no acasalamento, que consequentemente dará origens a filhotes mais saudáveis e aptos. Ritual de sedução dos hipopótamos O hipopótamo pratica um ritual de sedução considerado um dos mais desagradáveis da natureza, que conta com um verdadeiro ventilador de cocô e xixi. E, através do odor, suas fezes e urina, o macho demonstra para a fêmea que está saudável para a reprodução e para demarcar o território e conquistar uma parceira, ele espalha seus dejetos por todo o lugar, usando o rabo como uma espécie de hélice. O louva-a-deus, ele comete canibalismo sexual. Os rituais de acasalamento das diferentes espécies de animais são realmente interessantes. Os louva-a-deus, por exemplo, durante o acasalamento, a fêmea devora a cabeça do macho, levando-o à morte. Uma das hipóteses pelo comportamento é que o ato contribuirá para um aumento de liberação de espermatozoides, favorecendo a fecundação. Ritual de acasalamento da aranha Popularmente conhecida como aranha-pavão, a espécie Maratus Volans tem um curioso ritual de acasalamento. Para atrair a fêmea, o macho faz uma espécie de dança elaborada, só para tentar acasalar. A exibição pode ter resultados bem diferentes, dependendo do julgamento da parceira. Se ela aceitar, o acasalamento ocorre normalmente, mas se ela não gostar da dança feita pelo macho, ataca-o e podendo até devorá-lo em seguida. Por que os gatos gostam de carinho na cabeça? Quem tem um gato em casa, sabe que eles adoram receber carícias na área da cabeça. E o motivo é muito fofo. O ato faz com que eles se lembrem de suas mães, já que elas têm o hábito de lamber a mesma região de seus filhotes, quando são bebês. Além disso, a carícia é semelhante à rotina de limpeza que os felinos mantêm, lambendo as patinhas e esfregando na cabeça. Os pinguins, eles são animais fiéis. Pois é, quando um pinguim conquista uma companheira pela primeira vez, ele a casala e mesmo após período de distanciamento, ele retorna para sua amada para voltar a namorar e se reproduzirem novamente. Por que o panda é preto e branco? Existe uma explicação científica por trás das cores do panda. As manchas pretas nos olhos, orelhas e patas dos pandas servem como mecanismo de camuflagem e até mesmo comunicação entre os animais. No mundo animal, o cavalo marinho é que fica grávido. Outro motivo pelo qual o cavalo marinho pode ganhar o título de romântico é que ele compartilha com a fêmea a responsabilidade dos filhotes. O macho, inclusive, é que fica grávido. Na espécie, a fêmea deposita os óvulos na bolsa e cubadora do macho. E, além de fecundá-los, ele os carrega no ventre. Também os cavalos marinhos são românticos. Todas as manhãs, os cavalos marinhos, macho e fêmea, se engatam em uma dança para reforçarem seus laços de parceria. Os movimentos também permitem que eles avaliem seus estados reprodutivos. O sono dos coalas. Os coalas dormem 14 horas por dia e descansam mais 5. Como possuem uma dieta balanceada em folhas de eucalipto, precisam dormir por longas horas, já que a planta, ela demora para ser digerida pelo organismo e oferece pouca energia a esses animais. Já os macacos, eles sabem fazer conta. De acordo com um estudo apresentado pela publicação, cientistas, Plossedings of the National Academy of Science, macacos, são mesmo capazes de realizar aritmética mental e a forma como eles aprendem é inacreditável. e a forma como eles aprendem é inacreditável. Agora, vamos aprender um pouco sobre a vida sexual dos golfinhos. Golfinhos também são conhecidos por manterem relações sexuais regularmente. Mesmo quando as fêmeas não estão em período fértil, a espécie, inclusive, faz sexo em diversas posições. Obrigado. 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 Os macacos têm prazer sexual. A ciência já sabe que algumas espécies de animais são, sim, capazes de ter prazer sexual. Mas, quando a reprodução não está relacionada ao ato, o exemplo mais famoso é os do macaco, bonobos, ou chimpanzés pigmeus, que frequentemente praticam sexo casual. A aranha, ela dá a própria vida para passar o seu DNA. De acordo com um estudo publicado no jornal Aníbal Bevoyer, as fêmeas, virgens da espécie Stegoldbus do Micola, se oferecem como refeição a filhos de outras aranhas, porque, ao não conseguirem procriar, adotam a medida extrema apenas para passar adiante os seus DNA. Já as formigas, elas podem ser muito preguiçosas. As formigas têm fama de serem operárias e trabalhadoras, árduas. Mas, sabia que 40% das operárias têm a função de não fazer absolutamente nada? Enquanto as suas companheiras trabalham? Por que os cães, eles lambem feridas? Quando se machucam os cães, eles lambem suas feridas. E a explicação está para esta, o hábito é muito curioso e até inteligente. A saliva do animal ajuda na cicatrização do seu ferimento. Os cães, eles sabem quando a gente sente medo deles. De acordo com um estudo italiano, os cachorros, eles realmente sabem quando uma pessoa tem medo deles. Em frações de segundo, através do olfato, o segredo está no tipo de suor que exalamos diante de uma situação assustadora, fazendo com que os cães percebam que estamos com medo dele. A técnica de sedução dos lêmures. A forma como os lêmures conquistam suas parceiras é bastante peculiar, para não dizer pouco nojenta. Pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, descobriram que os machos usam o odor ruim produzido por suas glândulas para cortejar as parceiras. Os flamingos são monogâmicos. Os flamingos têm o mesmo parceiro por toda a vida e tanto o macho quanto a fêmea compartilham os primeiros cuidados com a prole. E você sabe por que eles são usados? A coloração vem dos custáceos, seu alimento favorito. Eles são ricos em coratenos, substâncias que, após ser absorvida pelo organismo, ela dá uma coloração avermelhada às pernas. Outra curiosidade sobre as baleias. Uma pesquisa realizada pela Marine Mamal. Ciência, elas dão saltos fora da água para se comunicarem, como se estivessem mandando uma mensagem sonora para os outros companheiros da sua espécie. As orcas, elas cuidam dos seus netos. As orcas também cuidam dos netos para que os pais possam sair para trabalhar. De acordo com os estudos, a sobrevivência de uma família de orcas depende do caçador mais experiente, que na maioria dos casos, geralmente é a avó. Essas matriarcas podem viver até 80 anos e sua sabedoria define a diferença entre a vida e a morte para suas famílias. Os bodes, eles têm sotaque. Dependendo da região em que eles vivem, os bodes berram de forma diferente e até adotam um novo sotaque. Se passarem algum tempo com bodes de outros lugares. Já os elefantes, eles comemoram o nascimento. Quando um bebê elefante nasce, outras mães do grupo social emitem altos sons para comemorar e anunciar a chegada do filhote. Você sabia, aliás, que a gestação de um bebê elefante, ela dura inacreditáveis dois anos? As vacas, elas fazem amizades. Um estudo constatou que quando as vacas eram emparelhadas, as outras que compartilhavam vínculo social, a frequência cardíaca era mais baixa e elas ficavam mais relaxadas. Ou seja, vacas têm melhores amigos e ficam felizes quando estão com eles. Aqui estão, pessoal, as 26 curiosidades sobre o mundo animal. Espero que vocês gostem, assim como eu também amo matérias assim sobre animais. Até o próximo vídeo. Valeu!